Paz e bem, eu não vejo um conflito entre o bem e o mal. Creio mais na iniciativa do próprio sacerdote após sofrer agressão. É a minha frase do Jornal da Vida. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. O ensino é de São Paulo na primeira carta aos Coríntios 8.2. O apóstolo dos gentios explicou que há diversidade de dons, mas um só espírito. O padre Marcelo Rossi tem muitos carismas e todos servem para a causa do Senhor. Ao sofrer agressão, o sacerdote experimentou o sentido da diversidade de dons, mas um só espírito. O sacerdote apontou a necessidade de Bíblia e oração. A recomendação vale para todos. A violência externa, as enfermidades do corpo e da mente, as fragilidades humanas preocupam. Mas o grande problema é exatamente a falta de amor. Paulo disse que mesmo tendo uma fé capaz de remover montanhas, sem o amor nada se é. Ao rever a cena da agressão ao padre Marcelo, o meu questionamento persistente. Fé, esperança e amor. Até o padre Marcelo Rossi sabe que é o amor o maior. Por isso recomenda Bíblia e oração, porque é o que convém conhecer nos tempos atuais. Ama-se o pecador e não o pecado. Paz e bem.